Quem tá usando a latinha? Eu, tô dentro da casa E o inimigo também? Não É, me viu Me viu e vai sair por aqui Pode vir por trás Passou aqui do lado de fora Ele já tá do lado da casa, ou tá dentro, ou tá em cima Tá vendo daqui da janela 5, 4, 3, 2, 1, bora Retorna, até dentro de você Eu vou gravar aqui Muito tiro Porque Tava a marcação dos outros